O evento aconteceu na comunidade de Campos Elísio, interior de Cachoeiro e reuniu agricultoras de Burarama, Pedra Liza, Banca de Areia, Boa Vista e Alto São Vicente. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Agricultura. Elas participam das decisões nas propriedades, elas têm muito jeito para decidir nas decisões da propriedade e elas têm autoestima muito baixa porque elas são pouco valorizadas. Então nós decidimos oferecer para elas a oportunidade de se mostrarem, de conhecer novas formas de melhorar a renda na propriedade, de participar da atividade agrícola e também desenvolver um pouco o lado social para elas, da oportunidade de confraternizar com outras comunidades entre si na própria comunidade. O evento reuniu mais de 140 mulheres. O Café com Elas é uma das ações do projeto Circuito de Turismo Rural e um dos objetivos é a aproximação entre as comunidades e suas moradoras, onde elas possam dividir conhecimento, experiências, trocar ideias e divulgar cada vez mais a força da mulher no meio rural. É um espaço de valorização da mulher rural, então fazer esse encontro faz todo o sentido. É um evento construído para elas, onde elas são protagonistas e não são plateia. Eu vim de Alegra, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, onde também nós realizamos o nosso primeiro encontro de mulheres rurais. Foi um momento ímpar para as mulheres que participaram. Quando a gente vai até o problema, fica mais fácil a gente resolver. Quando escutam o que as mulheres têm a dizer, novas propostas aparecem, novas oportunidades aparecem. E as mulheres têm vindo, a gente pode ver que a casa está cheia, né? Essa foi a segunda edição reunindo as mulheres do agro da região. A ideia surgiu depois de visitas técnicas de representantes da Secretaria de Agricultura, que perceberam nessas mulheres a necessidade de integração. Eu, nas minhas andanças pelas agroindústrias, pelas comunidades, eu senti essa necessidade nelas, de querer estar batendo papo. Então eu falei, por que não criar uma tarde para a gente reunir todas e poder estar batendo esse papo, prestigiando elas, falando sobre saúde, beleza e principalmente palestra motivacional para elevar a autoestima dessas mulheres que muitas das vezes estão cabisbaixa, passando por problemas. A Natália é moradora de Burarama e Vânia veio de Banca de Areia e participaram das duas edições do evento, que agora acontece uma vez por mês em cada comunidade. É uma integração que vale muito a pena, principalmente para todo mundo se conhecer, algumas pessoas que acabam chegando até dos grandes centros para o interior e cada uma poder mostrar um pouquinho do que faz. agrega nessa troca de experiência, né, muito interessante, tanto primeiro e nesse ciclo, a expectativa é bem grande. O evento teve muita música, distribuição de presentes e, é claro, uma mesa recheada de delícias compartilhadas entre as mulheres das comunidades, o que representou, e muito bem o nome, Café com Elas. A nossa agricultura familiar, quem mais põe a mão na massa lá para fazer os produtos que a gente come na nossa mesa são as mulheres, né, então a gente quer fortalecer ainda mais essa iniciativa e eu acho que está dando certo. Nessa comunidade onde nós estamos, por exemplo, elas têm uma agroindústria que elas participam já produzindo vários produtos com aquilo que elas fazem, tiram da propriedade, industrializam e já comercializam. Então elas já são um bom exemplo aqui, daquilo que nós pretendemos fazer em outras comunidades também do município. Eu acho muito importante, porque uma vez a mulher não tinha vez e voz, né, ela era escrava da casa, né, hoje não, hoje a mulher tem valor, né.